No ranking dos medicamentos que mais apresentaram quedas estão os antibióticos. A amoxilina, 500mg, por exemplo, custava em 2013 R$ 35,42. Já este ano, o mesmo medicamento pode ser encontrado por R$ 16,54. Desde agosto de 2013, os antibióticos se tornaram medicações controladas e exigem prescrição médica. Com a necessidade da receita, muitas pessoas deixaram de consumir o medicamento e as vendas diminuíram. Consequentemente, a indústria de medicamentos reduziu os preços. A partir do momento que você não tem a receita, ele pode estar no mercado e sendo vendido livremente. Então não tem essa retenção, não tem esse cuidado maior. A partir do momento que há necessidade da retenção desse receituário, obriga realmente o paciente a estar passando pelo médico e aí sim vindo até o estabelecimento farmacêutico para adquirir a medicação. Em 2013, a azitromicina custava ao consumidor R$ 18,36. Hoje, R$ 10,10. O omeprazol também teve queda, passando de R$ 46,05 para R$ 27,70. Na sequência, estão o cloridrato de ciprofloxacina, prednisona, cloridrato verapamil, citrato de tamoxifeno e o diclofenaco de potássio. O medicamento que menos sofreu queda foi o atenolol, uma redução de apenas R$ 0,57. Outro fator impactante é a perda da patente de alguns medicamentos referência. Outras medicações realmente reduzem o preço devido a quê? Devido ao seu registro. Algumas medicações pedem a patente, tem que se renovar e nesse momento podem estar mudando esse registro de preço. Por isso que justifica-se algumas referências diminuírem o preço e os genéricos acompanharem esse movimento.